Vem pra lá! Valeu! Vem prazer! Obrigado pela sorte, esse é a semana que vem, se pensa. Um abraço pra bonita Carol, que tá de aposentado sexta-feira, Dona Marisa. Sim, por seu caminho você tem a rock. Você tem o praga muito, não precisa ser. Você tem o praga muito, não precisa ser a grise nessa maneira. A raça desse reféns, eu vejo a tona apuraça. Não pode ficar tentando achar explicação. Pra quem tem outro cometer tanta desesperia. Você não se agrava, é uma boi que não tem perfume. Se não fosse o seu custo De reivindicar com a emoção Eu pego a caminhão Pra do meu peito Pra morrer Pra ser a dor e pra dor de mar Esse cara cheia de emoção Obrigado Brasil! Até semana que vem, se Deus quiser! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você é rininho, você vem aonde ir Você tem outra canção que ame Não precisa ser a triste Dessa maneira